Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra flash, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, e 2, e 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido, poder da nuvem, vou fazer meu almoço rapidinho, pega aqui, pega aqui, pega salário, pega aqui, pega o franguinho, pega também isso aqui, coloca no forninho, ok, coloca isso na temperatura aqui, beleza, ok, aham, mexe aqui também, Aham, pronto, pronto, pega aqui o microondas, coloca isso aqui, tempera com sal, pimenta, pimentão, cebolinha, papai? Aham! Oi pai, flash, o homem mais rápido do mundo! E aí, você fez o super bolo que eu vou comer agora? Não, 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 não! Espera, você comeu meu bolo salgado? Hum, que delícia que tava, filho! E aí, como é que foi o dia de salvar o dia? Bom, eu salvei o dia, né? Aí eu fui lá com o Cisco Eu comprei um cupcake pra mim Nossa Sabe o que é o meu canal desse cupcake? E pra mim? Cupcake Flash Sério? Todo mundo tá gostando de você na cidade agora? Todo mundo, filho Ah, entendi Você finalmente começou a fazer amizade com aquele Cisco Diz que você não tava tão amigo dele? Eu sempre fui amigo dele Certeza? Por mais que eu não goste dele Mesmo quando a gente não era dessa dimensão? A gente sempre foi essa dimensão Ah, entendeu então Sempre foi, vou tocar piano Ah não Você quebrou o piano? Quebrei, mas sem querer, filho Como você hoje quebrou o piano? Mas sem querer, filho Ele era meu piano favorito Mas era o único Eu tocava Como que era? Como que era? Eu acho que tinha que exigir de ser um Flash, filho E virar pianista, eu acho Não Eu posso ser um Flash E um Super Pianista Ao mesmo tempo? É Se eu aclamar, eu vou Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou virar o... Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar Deixa eu vim Eu vou virar no time Flash também O que? O que foi? Tá muito chato lá Por que toda vez você desvia do assunto quando fala pra eu poder ser no time Flash? Não, você não precisa ser no time Flash, filho Você pode ser no time Trevor Por quê? Ah, porque é time Trevor Por que toda vez que quando eu ouvi a reportagem antiga do Flash não tinha esse super raio na traje? O super raio? Não Esse raio, esse traje branco assim, sabe? Esse raio branco assim É que a história foi o seguinte, né? Eu tava lá, né? Aham Aí eu precisava tomar um uniforme novo Aham Aí o Puxa pegou, fez um super raio e me deu um super traje novo Aham, achei Aí, é só isso que foge Desviando do assunto de novo Oxa O que? Não Nada Ah Ai Que lugar é esse? Nada Espera Flash reverso Kid Flash reverso Não, quer dizer, Dark Esse aqui é o que vai atrás de velocistas Que fazem ruim por tempo E o Zoom da primeira dimensão Por que você tem essas armaduras? Ah, porque eu derrotei eles, filho Ah Tinha certeza? É, eu? E por que eu nunca ouvi falar sobre essa sala? É, porque você é pequenininho e você não precisa saber Eu, como super nuvem Flash, eu devia saber O que? Desvia do assunto Se não, usou meu nome nuvem Flash Desvia do assunto Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu tô subindo bem devagarzinho Subi ele Ah, não Cadê ele? Eu tô escutando barulho em terra De barro Cadê você? Sabe o que eu vou fazer? Espera aí Vou ligar qualquer velocista que estiver aqui Ah não, velocista Aham, é isso Aham, é O Flash mora aqui nessa tal rua Aham, 3, 3, 4 Não, filho Aham, o Flash mora aqui É Pode vir Para Para que você ligou? Ah, eu só não sei no jornal onde o Flash mora Aham, eu só não sei no jornal onde o Flash mora aqui Pode entrar Ah, amigos Ah, oi, Zoom Quer dizer que o Flash mora por aqui? Aham, Zoom, entra aí Cadê o Flash? Aham, eu só não sei no jornal onde o Flash mora por aqui Aham, eu só não sei no jornal onde o Flash mora por aqui E eu sou o homem mais rápido do mundo Ele não é Não, se eu não tivesse mesmo que ele Mas é o Flash Espera, ele não é o Flash? É o Flash, o Flash? Não Não é o Flash? Poder na nuvem Flash Fica flutuando um pouquinho Como você hoje me enganar? Filho, eu não te enganei Pegue ligamento e só eu te contei a verdade Você, pera Deixa eu arrancar Não, a etiqueta Flash se escritando Tua traje está em cima de algum outro nome Não Não é possível Flash É brincadeira É outro Flash Quem é você? É o Flash sombrio Eu sou o Flash Ah, então peraí, então tu é meu amigo, né? Ah, só e aí, beleza? Ah, e aí, mano, tá bem Beleza? E aí, e aí, Zoomzinho, beleza? E aí, Dave? Você não era o super-helói? Ah, eu tô ali passando pelo Flash E você me enganou o tempo todo fazendo que era super-helói? Ah, mas eu sou da maneira diferente Agora eu vou te derrotar com a minha espada de galiz Ah, não, 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 corre Corre, 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 corre Acho bom você correr, garoto Corre, 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 corre Papai, me ajuda, ele tá querendo juntar Vai, 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 vai Porque é eu também? Porque eles são meus brothers Isso é luta entre velocistas Ninguém sabe quem tá atrás de quem Eu tô atrás do raio amarelo Todo mundo tá atrás do todo mundo Isso Espero que tem um raios me seguindo Ah, não, peraí, meu Faz de galiz, faz de galiz É Acho que vocês estão lutando um com o outro Tô aqui no meio É muita velocidade Foi mais difícil Ai, 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 ai Ae? Eu também... Vai ser liga, vai ser liga Vai ser liga, vai ser liga Filho, vai ser o seguinte, filho É Você então vai entrar pra liga dos violações do mal, pode ser? Eu não quero ser do mal Vai ser do mal Eu... Vai ser liga, vai ser liga Pera, se você tá se passando por flash Onde tá o flash mesmo, então? Hum... Adivinha Está ali Está preso de novo na força de aceleração, então? Então, alguém tem que ficar lá, né? Alguém, né? Alguém, né? Alguém, não É, alguém Hum... Hum... Eu vou acabar Sabe o quê? Que o quê? Vou... Vou... Vou ajudar o flash a sair da força de aceleração Você não faz isso Super patinho dois mil Hum... Iiii... Força de aceleração, vai! Força de aceleração Eu sou o Flair Wallace E eu sou o homem mais rápido do mundo Por que você tá tendo me bater? Eu tinha acabei tirado a força de aceleração Vem cá, vem cá Ah, não Ah, oh, oh, oh Eu sou do bem É que ele tem um redio mal É, esse que é o zoom ali, ó Viu? Você é filho do Dark Flash E agora ele quer pegar você Olha o Skylight Tempestade ali, ó Pega ele! Ai! Oh, não Fiquei preso, fiquei preso no buraco Não! E agora? Derrotamos ele Você não tem nenhuma... Nenhum tipo de comando da Iris Daí você não pode sair daí? Ah, não Saiu Ah, não Meu pai tava se passando por você Agora você vai ser meu amigo? Pera, sério? Aham Eu vou destruir ele Vou destruir ele Vou destruir ele Destruir também, vou destruir também Destruir o Flash Destruir o Flash Destruir o Flash Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Eeeeeee Vim bater ali Eeeeeee Ai Ia, ia, ia Ia, ia Ia, ia Quem foi derrotado? Toma, 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 toma Toma, toma O Flash Dark Ah, derrotei o seu pai Vai, vai É porque ele era mal Ele não era bem Do bem Ah, mas agora esquece, meu filho Sim, ainda bem que você não tá Ainda bem que vocês não querem me bater, né? Eu quero, vem, outro game Ah, não Você tá derrotando o zoom ainda? Eu tô Eu tô Eu tô super patinho 2000 Não dá aqui, o super patinho Eu te perdoe Daí você ser o Skylight Tempestade Vou virar do mal Pera, você vai ser do mal? Não, você do bem Ah, tá Você tá tão devagar, Flash? Agora é ótimo Você tá tão devagar, Flash? Ai, ai Ah, o Flash vai dar pra te seguir o zoom Deixa ele lá perseguindo ele, vai Deixa o pai, Flash, para de me seguir Vamos brincar de quem é mais rápido Vamos Então, então vou começar com a falha principal Oi, eu sou o Terror O homem mais rápido É o menino mais rápido do mundo Quer dizer, talvez Até a próxima Tchau